conhece a que você só vai beijar a boca de quem você conhece calma você conhecer também em três minutos conhece uma pessoa prazer daniel daniel que absurdo não relaxa estamos indo embora que bom né porque nossa eu tô tudo mal aqui já gente é um absurdo isso a você não eu fiquei sabendo que vocês têm no plano para essa noite como que esse negócio você e o rafa a gente não sei vamos ver eu tô feliz também vocês acham de a gente nós três nós dois vão ter que sair vamos embora agora agora no lugar aqui ó tá bom tá bom tchau minas juízo em juízo 2 boa noite pra vocês aí é e a gente aqui chupando o dedo né é ninguém merece tô morto também não dá pra fazer nada hoje ah não bom saco cheio vai ficando por aqui semana que vem a gente volta com mais uma convidada especial e mais curiosidade sobre o universo feminino boa noite galera até mais falou semana que vem o que vem a gente volta com a gente aí e 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 aí